Boa noite. Imprudência e desatenção, essa mistura é a principal causa dos atropelamentos na grande vitória. Programa da Polícia Militar, o PROERD, que afasta a criança das drogas, ganha prêmio de inovação. A repercussão da morte de Nelson Mandela, o ex-líder sul-africano, visitou o Espírito Santo há 22 anos e deixou saudades. Eu me sinto muito raro de ter servido uma autoridade, o Nelson Mandela. Sorteados os grupos para a Copa do Mundo do ano que vem e na chave do Brasil tem México, Camarões e Croácia. E ainda a esquina da Record News. Hoje é dia de Blues e MPB com Laís Leite. Sexta-feira, 6 de dezembro de 2013, o Hora News e o Espírito Santo começam agora. Jovens e crianças estão perdendo a vida nas ruas da grande vitória. A imprudência dos motoristas e a falta de atenção dos pedestres são as principais causas dos atropelamentos. Em apenas 800 metros, dois acidentes envolvendo carros e motos no centro de Vitória. Em um deles, o motociclista levou a pior e precisou ser internado em um hospital da capital. O caso aconteceu nesta quinta-feira e ilustra bem a rotina de problemas no trânsito da grande vitória, que para piorar, tem feito vítimas, inclusive entre os pedestres. Na madrugada desta quarta-feira, o estudante Fernando Rangel, de 21 anos, foi morto ao sair de uma boate na reta da Penha. As imagens do atropelamento impressionam. Outro exemplo que causou grande comoção foi a morte de uma promessa da natação brasileira de apenas 13 anos. O amazonense Nicolas Sena da Silva foi atropelado em frente ao Clube Álvares Cabral em novembro. Acidentes envolvendo veículos e também pedestres têm sido frequentes na grande vitória. Em comum entre os casos, há imprudência e a falta de respeito à sinalização. Verdadeiramente, nós temos a questão da imprudência. Imprudência tanto por parte do condutor do veículo como do pedestre. O condutor do veículo, no ato de ir para trás do volante, ele tem que conferir, verificar se o veículo está em condições de circular. E na via tem que ter total atenção, porque ele é responsável pelo pedestre, pelo ciclista, pelo motociclista, os veículos menores e todos pela incolumidade física do pedestre. Também vemos a questão da imprudência do próprio pedestre, porque o código de trânsito é bem claro. Se existe a faixa de pedestre a menos de 50 metros, o pedestre tem que se deslocar para atravessar na faixa. Porque nós observamos que muitas vezes a faixa está a 5 metros e a pessoa persiste em atravessar no meio dos veículos. Segundo o policial, ações de prevenção existem, mas apenas a mudança de comportamento é capaz de resolver o problema. Existem vários programas por parte do DETRAN de conscientização, muitas vezes em conjunto conosco eles distribuem panfletos e outras coisas mais para conscientizar o condutor. Em respeito à fiscalização que compete ao batalhão de trânsito, nós estamos intensificando a fiscalização, principalmente nesse período que vai vir de verão, de férias, onde o fluxo de veículos e de pessoas aumenta. Manifestação hoje cedo em Vitória. Comerciantes que trabalham nos terminais do Transcall interditaram parte da avenida Nossa Senhora da Penha. O protesto começou por volta de 9h30 da manhã. Os comerciantes colocaram fogo em pneus. Eles reclamam da determinação da CETURB de retirar todos os vendedores do terminal até o dia 31 de dezembro. Nesse exato momento as pessoas que acordam 2h da manhã para levar os cafezinhos para dentro do terminal para 4h da manhã e está se vindo o pessoal. Quando as lanchonetes fecham 10h, os pessoal dos quiosquinhos ficam até 11h e meia-noite lá vendendo um cafezinho para o estudante, para todos eles sair e eles não veem esse outro lado. Mas segundo a CETURB, a desocupação é uma ordem do Tribunal de Contas. Legalmente, toda a ocupação de espaço público, principalmente para filhos comerciais cedidos a terceiros, para essa sessão ser realizada de forma regular, ela tem que ser mediante licitação. E existe alguns terminais em que esses modulistas estão ocupando realmente já há alguns anos, mas que eles não passaram por esse processo de seleção. A CETURB, no início do ano, ela recebeu uma notificação do Tribunal de Contas que nos alertou, alertou a diretoria da CETURB dessa irregularidade e determinou que a CETURB tomasse medidas para regularizar. Durante as negociações, os manifestantes ocuparam o saguão do prédio da Procuradoria-Geral do Estado, onde funciona a CETURB. E a pressão surtiu efeito. Após a reunião, ficou decidido um novo prazo para que os comerciantes saiam dos terminais. A CETURB vai envidar todos os esforços junto ao Conselho de Administração para que o Conselho adote duas medidas. A primeira medida é a revogação da decisão de eles terem que desocupar agora no dia 31 de dezembro. Em seguida, definir um prazo de prorrogação para que a gente negocie com cada um dentro da especificidade de cada terminal, negocia qual será esse prazo para que eles efetivamente desocupam, porque a necessidade da licitação é revogável, ela terá que ser feita. Na Serra, bandidos invadiram uma casa e deixaram duas mulheres em pânico. Um deles, que é menor de idade, levou um tiro e precisou ser levado ao hospital. Essa casa foi escolhida por dois bandidos para ser assaltada no bairro residencial Centro da Serra. Esta moto foi utilizada pelos bandidos para cometer o crime. Um deles rendeu a vítima apontando a arma para a cabeça dela, enquanto o outro tentava roubar os pertences da casa. Chegaram e me abordaram, falaram, perdeu, perdeu e me colocaram para dentro. Tentaram abrir a porta da sala, mas não conseguiu e me levaram para os fundos, até onde conseguiu entrar. Um só que estava armado, que me abordou. E você vai te ameaçar com a arma? Ameaçar. O que ele falava? Eu vou te matar, vou te matar. Fica quieta, quieta. Foi tenso, porque a gente pensou que ia morrer. A dona da casa conseguiu se esconder após o momento de distração do bandido que estava armado. A minha vizinha, ela abriu o portão, ela estava em casa comigo. Quando ela abriu o portão, eles a renderam, entraram na casa com ela e falaram, não grita, senão a gente vai te matar. Ela avisou que tinha uma pessoa no segundo andar. Eles subiram com ela, eu ouvi os cachorros latindo. Então, o que eu fiz? Eu saí para ver o que estava acontecendo. Dei de cara com ele na escada com a arma na cabeça dela. Ele subiu, nós duas ficamos dentro do quarto, e ele entrou em contato com o comparsa dele e falou assim, olha, pode pegar tudo que tem na casa, que eu estou segurando as duas aqui em cima. Quando ele virou para conversar, aí eu vi que era uma boa oportunidade, eu pulei em cima da porta, empurrei, ele desceu o degrau e ficou tentando, tanto que amassou a minha porta, ele ficou tentando abrir, eu consegui trancar, fui para a janela, gritei e a gente ligou para a polícia. Ela mora no bairro há quatro anos e reclama da falta de policiamento. Segundo a proprietária, não foi a primeira vez que esses bandidos tentaram assaltar a vizinhança. Lá no bairro está tendo um índice muito grande de invasões. Eles estão tentando, e sempre há fama de pessoas que estão usando moto para poder invadir as casas vazias. É o primeiro caso no bairro que eles tentaram entrar e render alguém. Tentaram um mês atrás entrar na minha casa, só que eles não tiveram êxito. Eu tinha saído, então os cachorros devem ter feito um alarme, eles deixaram cair tudo e foram embora. Tentaram de novo agora conosco lá dentro, fazendo a rendição. Mas realmente lá no bairro a gente está tendo um índice muito alto. E nós temos pedido a ajuda da polícia e eu não tenho conseguido isso no bairro. Um dos assaltantes conseguiu fugir. O outro, um menor de 17 anos, foi atingido por um tiro no maxilar e socorrido para o hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Depois que eu vi a vizinhança toda já na porta da casa e a polícia chegando, eu saí. Quando eu saí aqui eu vi que tinha um baleado. Mas realmente eu não sei se foi a polícia, se foi, né, se algum deles ali na discussão, na briga, resolveram dar um tiro, né. Mas aí eu vi que ele estava baleado na porta. O comandante da terceira companhia do sexto batalhão, Capitão Ramon, informou que o bairro conta com viaturas que fazem o patrulhamento 24 horas. Disse ainda que os moradores e comerciantes podem procurar a companhia para discutir e propor mudanças no policiamento. O telefone é o 3341-7644. 3341-7644. Em caso de ocorrências, a comunidade deve acionar o CIODES pelo número 190. O secretário de Estado de Justiça, Sérgio Alves, foi o entrevistado de hoje do programa Segurança Máxima. Ele falou sobre o indulto de Natal para os presos e que a população pode ficar tranquila com a saída desses detentos nesse período. Chegando a essa época de Natal, os presos, assaltantes, como de comum, ficam mais agitados, né. Programando fugas, né, teve recentemente fugas. E também tem os indultos. Como é que a secretaria está se preparando para esse período ou já está preparada? É um período crítico. Nós temos que já estar preparados porque é uma situação que se repete todos os anos. Nós temos já um plano já lançado para os nossos agentes penitenciários, para os nossos servidores que trabalham no sistema penitenciário. De modo que é uma situação que prevê a lei e a saída desses presos, seja por uma saída temporária ou em razão do cumprimento do indulto natalino, traz um risco muito baixo para a sociedade. Nós já constatamos pela nossa pesquisa que apenas 2% daqueles presos que saem do sistema não retornam. Então é mais ou menos uns 300 presos que vão sair de indulto no Natal? De total de presos que saem, sim. Aí você retirar 2% é uma quantitativa muito baixa para poder ter qualquer risco para a sociedade. Agora, o Espírito Santo ainda não tem a tornozeira eletrônica para monitorar esse pessoal que sai? Como é que está essa previsão? Esse é um avanço tecnológico que o Estado já está contratando. Nós conseguimos a aprovação na Assembleia Legislativa na segunda-feira passada da nossa diretoria de monitoração eletrônica. Essa diretoria vai cuidar de toda a movimentação carcerária e também do acompanhamento do serviço de tornozeleira eletrônica, que é a monitoração eletrônica. E isso daí, com esse serviço, essa qualidade que ela tem que estar, que esse serviço tenha credibilidade, nós esperamos que até o início do próximo ano, todos os serviços já estejam implementados e possamos já aplicar a tornozeleira eletrônica, tanto no preso provisório, quanto aquele preso no regime semelhante. A seguir, sorteio define os grupos para a Copa do Mundo no Brasil no ano que vem. O Araníus volta já. O Araníus volta já.